Oh, se fendesses os céus e descesses aqui Oh, se fendesses Oh, se fendesses os céus Aleluia! Oh glória! Eu preciso quebrar uma maldição na sua vida Na sua casa Oi? Senhora evangélica? A senhora evangélica? Oi? Você era budista Eu vou repetir, você era budista Vai virar evangélica Oh glória! Lá não tem revelação? O diabo é imitador O diabo é imitador, pastor Sabia disso? Imitador Vai lá, dá um abraço na pastora Ajuda ela Se parar o coração a gente faz massagem cardíaca Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus Jesus O rei da glória Eu abro meu coração 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 Vem aqui, minha irmã Caminha comigo, tá bom? Oi? Ótimo? Tá assustada com o culto? Tá não? Não? Então vamos caminhar Fala pra esse povo assim Fala assim Gente Gente Eu vim aqui Eu vim aqui Pra ter a minha vitória Pra ter a minha vitória Diga assim Deus está dizendo Deus está dizendo Que até o final de fevereiro Que até o final de fevereiro Nagaçou o decândalo abaixou Ele tira Ele tira O meu filho O meu filho Da cadeia Você vai repetir comigo Eu não sei se eu continuo, hein? Ah, é que a igreja não quer, né? Renova uns vasos aqui Renova Renova agora nesse salão Assusta não, minha irmã Até esse espírito maligno De confusão Na sua família Vai cair por terra Fala assim Meu filho Meu filho Vai sair da cadeia Vai sair da cadeia Estenda as mãos pra cá, igreja Coloca a mão no coração dela Vê se está tudo em ordem Está muito acelerado ou não Coloca a mão no coração dela, pastor Repita de novo Meu filho Meu filho Vai sair da cadeia Vai sair da cadeia Hoje eu entrego Hoje eu entrego Hoje eu entrego Eu falei pra pastora Pergunta pra ela Quem é o José Porque eu vi uma placa Diga assim comigo Hoje, Deus tira Só que eu vou falar nome e outro nome Porque eu sou profeta Hoje, Deus tira O José Ricardo da cadeia Enche-me, Deus 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 Você vai conhecer Ele E vai ver que Ele veio, pastora Para tirar os presos que estão cativos Em prisão Todo o espírito contrário contra a família dela Vamos Vai Que haja libertação na casa dela Todo o demônio que luta contra a família dela Agora Agora Que haja libertação agora Santo Santo Deus Deus poderoso Santo 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 Deus poderoso 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 Deus poderoso